Uma semana se passou, desde a atuação desastrosa de Joe Biden no debate contra Donald Trump. O Biden não conseguia concluir uma linha de raciocínio. Ele teve muita dificuldade de se expressar, ele teve muita dificuldade de projetar a voz. Muita gente do Partido Democrata estava desconfortável com o Biden como candidato só que isso era um pouco algo que se falava a boca pequena, pequenos círculos, etc. Depois isso explodiu. As dúvidas que surgiram na noite daquela quinta-feira foram só se acumulando. Biden tem condição de vencer Trump? Se vencer, tem condição de governar o país mais poderoso do mundo por mais quatro anos? Surgiram inclusive questionamentos sobre se ele teria condição de se manter na presidência até o fim deste mandato. E para muitos americanos, a resposta é não. Uma pesquisa do Instituto YouGov com a rede americana CBS mostrou que 72% dos eleitores acreditam que Joe Biden, de 81 anos, não está apto a servir à presidência. Um aumento de sete pontos percentuais com relação à pesquisa anterior. E aí, olha só, numa outra pergunta, 72% dos entrevistados disseram que o Biden não deveria estar concorrendo à presidência. Até parte da imprensa se manifestou com editoriais pedindo que o presidente desista da disputa. As conversas sobre a viabilidade da candidatura, até dias atrás, muito concentradas nos bastidores, agora começam a se tornar públicas. Pela primeira vez, a gente viu alguns parlamentares questionarem publicamente a permanência de Biden nessa eleição. Eleição, dois senadores e um deputado do Texas. Aliás, o deputado do Texas foi o primeiro a divulgar um comunicado pedindo abertamente que Joe Biden desista. Enquanto o clamor democrata aumenta, uma nova pesquisa do The New York Times mostra Trump com seis pontos à frente de Biden entre os americanos que devem votar no dia da eleição. E uma reportagem do mesmo jornal revelou que, pela primeira vez, Biden teria dito aliados que não sabe se vai seguir ou não na disputa. Oficialmente, porém, a Casa Branca nega. O presidente americano Joe Biden se reúne hoje com governadores democratas para tranquilizar os seus aliados sobre o desempenho na disputa eleitoral. A Casa Branca garantiu que o atual presidente não vai desistir da candidatura à reeleição. O comunicado veio como uma espécie de resposta à New York Times, que afirmou mais cedo que Biden considerava, sim, retirar a candidatura à eleição deste ano, segundo fontes muito próximas do presidente. Da redação do Dia 1, eu sou o Nato Zaneri e o assunto hoje é Joe Biden impressionado. Um episódio para entender a crise no Partido Democrata e a possibilidade de troca de candidato a quatro meses da eleição americana. Eu converso com Raquel Crarimbu, correspondente da TV Globo na Casa Branca, em Washington, e com Brian Winter, editor-chefe da revista America's Quarterly, que fala comigo direto de Nova York. Quinta-feira, 4 de julho. Raquel, o New York Times publicou nessa quarta-feira, que é o dia que a gente grava o episódio da quinta, uma reportagem apontando que, pela primeira vez, o presidente Joe Biden chegou a dizer, teria dito aliados ter dúvidas sobre a continuidade da candidatura dele à reeleição. Eu queria, então, aproveitar a sua presença aqui no assunto e, vendo que você está na Casa Branca, queria que você começasse dizendo onde é que você está e nos explicasse qual é o status da discussão por aí. Eu estou aqui na sala de imprensa da Casa Branca agora. Agora há pouco acabou a coletiva com a Karine Jampier e ela foi muito questionada sobre essa reportagem. Ela falou que ela conversou com o presidente sobre isso e que o presidente negou, mas negou que esteja verdade, que ele vai continuar na campanha. A especulação está num ponto, se Joe Biden vai desistir ou não da corrida pela Casa Branca, que os jornais importantes não estão mais discutindo se ele vai, e sim quando e quem já seria o substituto ou a substituta. O jornal The New York Times relatou que Biden teria dito a um aliado importante, que ele sabe que talvez não tenha como reverter a situação depois do debate. Agora, a Casa Branca está em modo de crise, de sobrevivência. Hoje, por exemplo, já aconteceu aqui. O presidente Joe Biden e a vice-presidente fizeram uma ligação com todo mundo que trabalha na campanha e ele falou que não vai sair, que ele vai ficar até o fim, que não tem pressão para que ele saia e ele falou que vai vencer essa eleição. O chefe de gabinete aqui da Casa Branca convocou também toda a equipe, todo o time da Casa Branca para fazer uma conversa e para acalmar também os âmbitos, porque o clima aqui é realmente um clima tenso, um clima de crise, pessoas muito desanimadas. Então teve também essa conversa. O presidente conversou com os líderes do Partido Democrata, o Schumer, senador de Nova Iorque, com o Ernesto Pelosi, o Jeffries, presidente da Câmara, não, presidente da Câmara não, o líder da maioria, da minoria na Câmara, o senador Kunz também, um grande aliado, também para acalmar. E ele vai ter essa reunião hoje, ainda mais tarde, com os 20 governadores do Partido Democrata para acalmar também o ânimo. Agora, os próximos dias, Natuza, são absolutamente críticos. E ele sabe disso, e é isso que a Casa Branca está de olho, para ver como é que vai ser a performance dele nos próximos dias, se ele tem depois, ele sai para comer isso em estados decisivos, de Wisconsin, da Pennsylvania. Ele vai se tentar para gravar uma entrevista com a rede ABC. Hoje ele gravou duas entrevistas também, com duas rádios locais. E depois, na semana que vem, vai ter a cúpula da OTAN, e ele vai fazer uma coletiva, construir uma coletiva à imprensa. Outras duas coisas que eles estão olhando, Natuza, A arrecadação, como é que vai ficar nos próximos dias, o dinheiro continua chegando para a campanha. E as pesquisas. E a pesquisa também aponta cenários hipotéticos de quem poderia entrar no lugar de Biden e de como ficaria a corrida pela Casa Branca. Vice-presidente Kamala Harris aparece com uma pequena desvantagem frente a Donald Trump em empate técnico. Ela com 42% e ele com 43%. Se o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, concorresse como candidato democrata, teria uma desvantagem frente a Trump. Newsom aparece com 39% e Donald Trump com 42%. Agora, a ex-primeira-dama, Michelle Obama, esta seria capaz de vencer Trump com 50% das intenções de voto contra 39% para ele. Três coisas. Vão ficar de olho na performance de Joe Biden, vão ficar de olho nas pesquisas e vão ficar de olho na arrecadação para decidir, então, o futuro da corrida de Joe Biden e o futuro do Partido Democrata também, que busca se manter aqui na Casa Branca, Natuza. Raquel, você fala com um deputado democrata, fala com um deputado republicano. E antes da gente iniciar a nossa gravação, a gente ansiosa aqui, querendo saber o que ia acontecer, você disse, não existe possibilidade, se houver uma decisão de abandonar a campanha de desistência de vir antes da reunião da OTAN. Eu queria entender por quê. Você tem ouvido isso aí? Sim, porque eles querem dar tempo. Eles querem dar tempo. Eles querem que o presidente faça essa agenda pesada que ele tem pelos próximos dias. Ele está recebendo líderes de todos os países da OTAN aqui na semana passada, então, o papel dele de presidente vai continuar. Ele não deve fazer nada em meio a isso para ofuscar a cúpula também. Hoje, inclusive, como parte, antecipando a cúpula, eles ofereceram mais um pacote para a Ucrânia. Foi a primeira coisa que a porta-voz da Casa Branca falou na coletiva. Então, o presidente segue trabalhando. Nessa reportagem mesmo de New York Times, eles falam que, se nos próximos dias eles não conseguirem mudar o cenário, daí, sim, ele poderia pensar, estar avaliando, desistir da campanha. Mas, nos próximos dias, isso não vai acontecer nesta semana, não deve acontecer a cúpula da OTAN vai começar na terça-feira que vem, vai ter a quinta, também não deve acontecer na próxima semana. Raquel, você que acompanha o dia-a-dia da Casa Branca, como é que estava Biden no início da administração dele e como é que está agora, em termos de comportamento, em termos de desenvoltura? Olha, Natuza, a gente sabe que o trabalho de presidente dos Estados Unidos, um dos mais estressantes do mundo, envelhece as pessoas. A gente lembra Barack Obama, como ele entrou e como ele saiu. Joe Biden envelheceu, realmente, ele parece mais velho desde que ele chegou e menos energético, falando mais devagar. Mas as conversas que eu tenho ainda com as pessoas, os assessores, especialmente o time de segurança nacional, que ele é muito ligado nas questões, especialmente com duas guerras, uma no Oriente Médio, uma na Ucrânia, é que ele é um presidente muito afiado e muito engajado, que faz pergunta que deixa os assessores cansados. Inclusive, a porta-voz foi questionada sobre isso agora, ela sente essa mudança e ela fala que ele está mais afiado do que nunca. Mas a realidade é que a gente vê ele mais devagar do que ele estava no começo do governo. Agora, outra coisa que eu tenho notado no presidente Biden, o presidente Biden é muito melhor no improviso. Ele não é bom treinado, ele não é bom lendo, o presidente é gago, ele tem dificuldade, às vezes, de ler e de lembrar a Talking Points. Chegou direto, foi para São Francisco, para evento de campanha, não parou. E depois ele passou uns dias fechados se treinando para esse debate, intensivamente. E a gente percebia que no debate, nos momentos que ele ficava pior, até que deu um branco nele, eram os momentos que ele tentava lembrar a Talking Points. A performance do debate, ele pode ter as desculpas que tiver, ele já falou em gripe, ele já falou que era jet lag, que tinha viajado muito e estava sentindo os efeitos ali do cansaço por conta do fuso horário. Mas fato é que durante o tempo que durou o debate, praticamente uma hora e quarenta, ele foi muito mal. Principalmente, eu acho, porque ele não conseguiu rebater as mentiras que o Trump falava um após a outra sem parecer que estava mentindo. Teve uma pessoa que me falou, uma autoautoridade, a ex-autoautoridade, que falou que nunca viu ele dessa maneira e que não sabe o que aconteceu e que ele acha muito difícil o presidente sobreviver depois dessa. Agora a gente também escuta que debate não define resultado de eleições e a Casa Branca está apostando na Tusa que a notícia muda muito rápido, então que o ciclo de notícia vai mudando e que as pessoas vão esquecendo. Tem um risco ou uma oportunidade a depender do interessado nessa história. O risco é esperar para que o próximo desempenho no próximo debate seja melhor, só que aí não vai dar para trocar de candidato. Exatamente. Exatamente. Ou botar todas as fichas de que ele vai virar esse jogo, porque o que está sendo discutido é a percepção da população em relação à imagem dele. Raquel, fundamental ouvir você, obrigada pelo esforço de sempre de reportagem. Você acho que mora aí, você mora aí no setor de imprensa da Casa Branca, fala a verdade. Se eu te mostrar como eu estou aqui, talvez você até, olha aqui, Natuja, eu já estou até descalça aqui. Você está descalça. Meio confortável. Para você que não está vendo essa imagem, eu vou descrever. Ela está sentada numa das cadeiras da sala de briefing na Casa Branca e ela está sentada numa cadeira, tem outras pessoas ali da imprensa e ela está com os pés descalços e com um dos pés em cima da cadeira. Essa Casa Branca, então, é a sua casa também. Obrigada. obrigada. Um beijo, Natuja. Tchau, tchau. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Brian Winter. Brian, a gente está conversando no meio da tarde de quarta-feira, gravando o episódio de quinta e enquanto a gente conversa daqui, há uma expectativa do lado daí, que é nos Estados Unidos onde você mora, para uma reunião entre Biden e governadores democratas. A gente também espera uma espécie de carta de parlamentares do Partido Democrata, pedindo que o presidente finalmente desista da candidatura. Eu queria que você nos desse um pouco do clima que está aí, do estado de coisas. Na sua avaliação, Biden tem condição de permanecer como candidato à reeleição ou ele deve sair da disputa? Natuja, o clima aqui está mudando toda hora. Estados Unidos, igual que o Brasil, não é um país para principiantes. E esses dias foram realmente difíceis. Veja, eu acho que é importante lembrar que não estamos falando aqui de uma questão política. estamos falando de uma questão humana. Estamos falando da idade do Biden. Eu vi esse debate na quinta-feira e eu acho que a conclusão natural e a conclusão que muitos americanos no meio do país têm é que ele, o Biden, inevitavelmente vai ter que desistir. Porque não tem como esquecer o que vimos na quinta-feira. Eu fiquei pensando nesses dias se um público brasileiro que talvez não tenha domínio perfeito do inglês, como aliás não tenha domínio perfeito do português, conseguiu realmente entender o tamanho do desastre que o Biden teve na quinta-feira. Ele foi difícil de entender até para quem fala inglês e entende inglês perfeitamente. E as pesquisas mais recentes que temos mostram que uma pluralidade enorme dos americanos acham que ele já não tem condições para ser candidato. Muitos estão perguntando se ele tem condições de ser presidente agora, sem falar daqui a quatro anos para frente. Então, é claro que o Biden está resistindo. a turma dele também, a família dele não quer desistir. Agora, existe uma mulher que talvez seja a pessoa, a mulher mais importante nesse momento na política americana. Jill Biden, a primeira-dama, mulher de Joe Biden. Uma entrevista divulgada pela revista Vogue à primeira-dama Jill Biden diz que não vai deixar que os 90 minutos do debate definam os quatro anos do governo Biden e que todos vão continuar lutando ao lado dele. Mas, se é uma questão humana, parece inevitável. Essa é a minha opinião particular, mas é a opinião de muitas nas pesquisas também. Agora, Brian, o Partido Democrata tem até o dia 7 de agosto, logo aqui, dobrando a esquina para definir quem vai ser o candidato. Então, se tiver que haver uma substituição, essa substituição tem que ser assim a toque de caixa. E aí, eu te pergunto, um novo nome na prática tem condição nessa disputa? porque vai ser muito pouco tempo para sacramentar uma candidatura. Tem um grande debate sobre essa questão, Natuza, mas não é de hoje essa preocupação sobre a idade do Biden. Vem de longa data, pelo menos desde o 2022, há uns dois anos agora. E acho que as pesquisas refletem isso claramente. A baixa aprovação do Biden não é só a consequência dos problemas econômicos que nós temos aqui. De fato, muitas coisas na economia estão andando bem, desemprego baixo, a inflação também melhorou. Eu acho que a aprovação baixa do Biden é um reflexo da falta de confiança nele. Essa confiança que ele não está conseguindo transmitir já há um tempo. Então, segundo essa teoria, se ele está perdendo também para o Trump em parte por essa preocupação sobre a idade, mas também pela falta de confiança, um nome, eu não vou dizer qualquer nome, mas um nome de alguém mais ágil, com mais energia, com mais vida, talvez tenha melhores chances para sair vitorioso nessa disputa. Mas eu quero destacar também outra coisa. Estamos falando aqui de uma eleição, mas não é só um tema eleitoral. Se um 74% da população americana acha que o Biden é velho demais para ser presidente hoje, como mostra uma nova pesquisa que saiu do New York Times, aliás, são 59% dos demócratas, mas 79% dos eleitores independentes que têm essa opinião, segundo essa pesquisa, não é só uma coisa, não é só uma questão eleitoral, é uma questão de segurança nacional. O presidente dos Estados Unidos não pode ter um dia, uma tarde, uma noite onde ele não tem condições de governar. então não é só para pensar na eleição, sino pensar no bem do país, do mundo onde atualmente temos duas guerras e uma rivalidade cada vez mais quente, entre aspas, com a China. Esse é um ponto que me leva muito à reflexão, porque o eleitor americano, ele se preocupa muito com isso, da condição de governar, condição pessoal de governar. Então, temas como inexperiência e como idade acabam sendo levados muito em consideração, tanto para a baixa idade, para a inexperiência, quanto para uma idade mais avançada. Mas tem uma crueldade aí nessa discussão, que é você dizer para uma pessoa que foi eleito presidente, que ela não tem mais condição de ser reconduzida ao cargo por causa da idade que tem. Não deixa de me provocar um certo mal-estar. É triste essa situação, é triste para quem, como ela, talvez como você, teve um parente, um amigo que também passou por um processo onde teve que mudar seus hábitos e mudar sua vida. Só que, nesta vez, estava falando do presidente dos Estados Unidos. É uma situação dramática, especialmente para alguém como eu, que tem um grande respeito pela figura do Joe Biden e pelo trabalho que ele tem feito como presidente. Talvez, nesse mundo polarizado, é difícil falar das duas coisas, falar da necessidade talvez da pessoa de se afastar do cargo ou da candidatura, mas, por outro lado, reconhecer o mérito e também a tragédia da situação. Por isso, eu comecei falando, é um tema, é uma questão humana, não é só política. política. E aí, entro numa pergunta, se é uma questão humana e não política, talvez ele só desista ou só se convença de que não é o melhor, pode não ser o melhor para ele, mas que seria o melhor para o partido ou seria o melhor para o próprio país ou para o contexto da disputa, enfim, qualquer argumento que queiram colocar para ele agora. Então, não é na política que se convence o Biden a não ir, é no pessoal, é no campo pessoal, porque se o problema é de natureza pessoal e eu concordo com você, os argumentos políticos talvez não o sensibilizem. O problema, Natuza, é que os políticos por natureza moram num mundo onde tem muita gente que acredita que com a mensagem correta eles conseguem acabar com a crise. E parece que o Biden e sua boia, sua turma, está atravessando essa fase agora. Enquanto estamos gravando isso aqui, o presidente Biden aparentemente acabou de falar para um grupo de apoiadores que ele não vai desistir, que ele não será afastado. Na política, às vezes, se diz uma coisa em privado e outra coisa em público, mas as declarações são fortes. Eu estou achando que talvez é mesmo a intenção dele ficar, pelo menos por enquanto. Agora, Brian, em termos de opções, eu me lembro quando a Kamala Harris foi alçada à condição de vice, a energia que ela tinha, eu imaginava que ela seria preparada para ser a sucessora do Biden e o nome dela voltou a ser falado agora. eu queria saber se ela tem uma candidatura viável, porque sei que alertou um pouco da avaliação ruim em relação à administração Biden, e se não for a Kamala Harris, quais nomes são nomes vistos como viáveis pela opinião pública americana? Matuza, em qualquer situação normal, a Kamala Harris seria a herdeira natural. e talvez seja ela, de fato, nas últimas 24 horas, inclusive, o nome dela está pipocando muito. A agência Reuters conversou com sete fontes que trabalham na Casa Branca, na campanha de Biden e no Comitê Nacional do Partido Democrata, e essas pessoas relataram que, por enquanto, o nome mais forte a essa eventual substituição seria a atual vice-presidente Kamala Harris. Em parte, por duas realidades. Uma é financeira, é o dinheiro. Só ela pode receber os fundos que a campanha Biden-Harris recolheu até agora. São mais de 200 milhões de dólares, não é um tema menor. Se o candidato não for ela, esse dinheiro fica inacessível. É um tema que é possível superar, porque outro candidato, em teoria, também receberia um dinheiro importante, até talvez mais, se conseguir levantar algum entusiasmo entre o público, mas é uma aposta arrisgada. O segundo tema tem que ver com o fato dela ser mulher e negra. Mulheres e negros também são dois grupos super importantes dentro do partido. afastar ela, que seria a herdeira natural para a candidatura, não seria fácil, também seria um risco enorme. O problema com a Kamala Harris, e acho que é conhecido pela sua audiência, é que ela tem uma aprovação também muito baixa entre o eleitorado. De fato, houve momentos durante os últimos quatro anos, quando ela conseguiu o status quase inédito na nossa história política, de ser uma vice com a aprovação inferior à aprovação do presidente, do Biden. Assim como o chefe dela, Kamala começou a perder apoio no segundo semestre de 2021. A explicação por uma perda tão rápida de apoio é que nos últimos quatro anos, Harris recebeu tarefas complicadíssimas, como, por exemplo, resolver, com baixo orçamento, o problema da imigração ou fazer uma reforma no sistema eleitoral dos estados. As aparições públicas que couberam à Kamala foram diminuídas, em parte por causa das constantes gafes que dá em público. Disse uma vez que 220 milhões de pessoas morreram de covid, mais da metade dos 330 milhões de americanos. 20 milhões de americanos que, apenas nos últimos meses, morreram. Então, tem muita gente, especialmente no establishment democrático, que gostaria de ver outro candidato. É verdade, tem uma série de nomes dentro do partido, pessoas entre 45 e 60 anos, governadores, inclusive de estados que vão estar na disputa agora em novembro, entre os famosos swing states, como Gretchen Whitmer, mulher, governadora da Michigan, como Josh Shapiro, governador da Pennsylvania, J.B. Pritzker, governador do Illinois, ou seja, não faltam nomes. O problema é que, bom, tem esse problema financeiro e também o trabalho que é necessário para construir outro nome. Brian, não deve estar pesando aí nessa decisão do Biden um temor de sair meio que pela porta dos fundos da história ao deixar a disputa desse jeito? Pois é, mas a história dele não acabou ainda. E se ele desistir, acho que tem todas as possibilidades dele fazer isso com dignidade. E aí ele fica com uma figura importante na história americana, que conseguiu uma certa estabilidade nos anos pós-Covid, nos anos pós-6 de janeiro aqui nos Estados Unidos e talvez uma figura de transição até uma geração mais nova. Então, é isso, a história dele não acabou ainda. Bom, e se o vento está ruim para o Biden, está bom para o Trump. Ele acabou vencendo o debate em razão do desempenho do Biden. Ele teve uma vitória nos últimos dias porque o juiz de Nova York adiou a sentença dele no caso de fraude e uma terceira ainda, essa na Suprema Corte, já que a Suprema Corte entendeu que ele não poderia ser punido por ter tramado, como a acusação diz, contra a democracia americana naquele episódio de 6 de janeiro. Como é que o Trump tem aproveitado esse momento, Brian? Trump está sendo muito esperto. Ele está ficando quieto, o que é difícil para ele. Todos sabemos isso já depois de tantos anos. É muito estranho ele ficar tão, tão quieto. Mas ele parece entender que é um momento de crise para o Biden e que é delicado e que se o Trump falar ou a favor ou contra o Biden ficar na candidatura, pode ter um efeito colateral inesperado. Eu também acho, e aqui é pura especulação, eu acho que o Trump deve preferir o Biden como adversário já a essa altura do jogo por tudo o que a gente vem falando e também pelas últimas pesquisas, essa pesquisa nova do New York Times que deu uma vantagem de seis pontos para Trump a nível nacional e veja, é preciso lembrar que as eleições americanas têm essa condição especial, não é uma eleição nacional. Então, Trump tem essa vantagem de seis pontos, mas nos estados mais importantes, os estados swing states, a vantagem dele é ainda maior. Então, ele está ficando quieto, é uma ótima estratégia, a candidatura, a campanha dele dessa vez tem sido mais disciplinada e tudo indica que pelo menos enquanto ele é o favorito e em capitais como Brasília, Buenos Aires e Bogotá, eu acho que é o momento para começar a pensar em como seria um segundo governo Trump, é o resultado mais provável hoje. E agora sim, eu quero me aprofundar contigo na decisão da Suprema Corte, porque há uma garantia vastíssima de imunidade para presidentes no geral e é claro que Trump se beneficia muito decisão, mas há um entendimento de que a decisão da Suprema Corte acaba dando praticamente superpoderes para quem estiver no comando da Casa Branca. Como é que está essa história aí? Como é que está essa discussão aí? É, talvez seja o foro privilegiado americano, não sei se... É, eu entendo que é um pouco mais amplo que o foro privilegiado. Eu vi versões divergentes sobre exatamente o que ele pode e não pode fazer. Com a decisão tomada por seis votos a três, Trump só poderá ser julgado por atos privados não relacionados ao exercício do mandato. A decisão joga os julgamentos criminais de Trump para depois da eleição de novembro e o mais importante deles, relacionado à invasão do Congresso, pode não acontecer nunca. Se Trump vencer, ele terá o poder de ordenar ao Departamento de Justiça que retire a acusação. De fato, uma das juízes conservadoras, republicanas, nomeadas por Trump, Amy Coney Barrett, falou especificamente numa adendo que Trump não poderia, por inclusive, tentar, basicamente, roubar uma eleição. Minhas palavras, não as palavras delas dela. Ela mencionou isso especificamente como algo que não é um ato oficial. Na nossa mídia polarizada, foi um pouco difícil entender rapidamente. Eu também não sou advogado, mas é, sem dúvida, é uma expansão do poder presidencial e o Trump saiu comemorar a decisão. Ele gostou e isso já é importante. Tá certo. Brian Winter, que bom ter você aqui, meu amigo. Volte outras vezes, você sabe que as portas estão abertas para você sempre. Adorei. Obrigado, Natas. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaboraram também Emily Costa e Sarah Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Tchau. 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 E aí